Fala aí pessoal, como vocês estão aí? Aqui quem tá falando é o Eliseu e vocês estão no canal Eliseu Junior Importações e Tecnologia. Vocês sabem aí que tá bombando ultimamente aí a rede social, o pessoal criando conteúdo a roda ali, principalmente ali TikTok, pro Instagram Reels, aqui também pro YouTube Shorts, Kawaii. E pessoal, nesse vídeo a gente vai trazer um acessório em pau de selfie da marca Blitzwolf, que vai ajudar você a melhorar a qualidade do seu conteúdo, tanto no Instagram, tanto aqui no YouTube, quanto no seu TikTok. Vamos conhecer esse pau de selfie depois da vinheta. Então bora lá! Pessoal, então a gente tá aqui com o pacote em mãos, a gente já vai fazer aquele unboxing pra ver se chegou tudo certinho aqui o produto, mas eu vou pedir primeiro pra você deixar o joinha pra fortalecer esse vídeo aí, compartilhar, já que é uma dica pra que a informação não morra aqui nesse vídeo. Quem ainda não é inscrito, deixa aí a sua inscrição e também marque as notificações pra fortalecer a gente aí nessa jornada. Tá passando também endereços nas minhas redes sociais aí pra quem quiser me seguir. E bora lá aqui fazer o unboxing pra ver como que chegou aqui a embalagem, tá tudo certinho. Lembrando que a gente fez a compra do produto na Aliexpress, como diz de praxe, a gente sempre compra na Aliexpress a maioria dos nossos produtos. E vou deixar o link na descrição pra quem se interessar. Lembrando que adquirindo qualquer produto pelos links do canal, ajuda a gente a trazer outros produtos como esse. Fechou? Então vocês estão notando, pessoal, que é um pau de selfie e vocês viram que vem uma caixona enorme. Ó, antes de continuar aqui o unboxing, pessoal, ó, eu utilizo esse pau de selfie aqui da Huawei. E vocês podem notar que é um belíssimo pau de selfie, tá? É muito bom esse pau de selfie aqui da Huawei. E eu trouxe o da Blitzwolf, pessoal, porque eu vou notar aqui que ele vai ter um microfone e também vai ter uma lâmpada pra iluminar melhor ali o ambiente quando tiver pouca iluminação. Vocês podem notar aqui, ó, que é o BWBS15 da marca Blitzwolf. Tá aqui a caixa bem grande. E o padrão Blitzwolf tá bem clean a caixa, aquele branquinho com os detalhes em verde, tá? Deu uma pequena amassadinha aqui, mas nada demais, tá? Chegou bem rápido o produto. Tinha feito um vídeo ali que tava tendo demora pra chegar as coisas, mas já tá tudo normal. Pode comprar o que vocês quiserem que tá chegando rápido, pessoal. Vamos tirar, vamos abrir a caixa e ver o que vem aqui dentro dessa caixa de acessórios, pessoal. Vocês podem notar que vem bastante coisa, ó. Ó, a caixa aqui já não tem mais nada, tá? Deixar a caixa de fora pra não atrapalhar aqui a gente. Vocês podem notar que tem um manual de usuário, tá? Que provavelmente vai estar aqui em inglês, tá? Manual aqui tudo em inglês. Aqui vocês podem notar que vem um cabo, tá? Esse cabo aqui é um cabo micro SD e tem aqui um outro cabo, aquele 3.5 milímetros, tá? Por que ver esses cabos, pessoal? Esse pau de selfie aqui, ele vem com um microfone, ou seja, vai ajudar melhor a captação de áudio. E é de muito boa qualidade que tá fazendo esse microfone aqui, a espuminha aqui. Muito boa qualidade o produto. Você sabe que a Blitzwolf sempre tem produtos de ótima qualidade, pessoal. Então, nada mais justo do que isso, tá? Aqui, pessoal, vai ter uma lâmpada, que vai auxiliar aí a gente nas gravações em ambientes com pouca iluminação. Essa aqui é uma capinha de proteção e aqui fica uma lâmpada. A gente vai fazer testes, tá? Então, a gente vai, inclusive, esperar escurecer pra gravar a outra parte do vídeo. Pra testar essa lâmpada, pra ver se melhora bastante aqui a luminosidade. E aqui, pessoal, o pau de selfie em si. Então, a gente vai ter algo bem agradável. Ele também tem 360 graus, assim como o da Huawei. Fica até os dois aqui pra comparar, pessoal. Porque os dois tem o giro de 360 graus, tá? O da Blitzwolf, acho que parece até ser um pouco mais pesado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não é de regular. Aqui vai ter o controle Bluetooth pra você poder fazer o controle ali do dispositivo. Pra tirar foto ali, né? Você pode tirar foto à distância. Vocês podem notar aqui, ó, que esse deve ser carregado. Porque tem até um espacinho aqui e tem o fiozinho aqui pra fazer o carregamento. Tá um cabo micro SD comum mesmo, pessoal. Então, o controle aqui deve ser carregado. Vamos ver se tem bateria isso aqui. Ó, não tem bateria, ó. A gente vai ter que carregá-lo, gente. Logo, logo já vai fazer esse teste aí. Vamos ver aqui, pessoal. A gente vai ler ali o manual, pessoal. Porque a gente vai ter que montar isso aqui. E a gente precisa saber. Então, a gente vai lá montar e a gente já volta aqui, beleza? Pessoal, então, a gente deu uma olhada aqui no manual. E uma coisa legal. Eu falei que tá em inglês. Na verdade, tem alguns idiomas, tá? Tem espanhol, ele tem italiano, ele tem alemão também e japonês, tá? Não tem português, mas caso tenha alguma dúvida, tem idiomas aqui que dá pra compreender mais fácil ali como o espanhol, tá? Então, pessoal, a gente já aprendeu como manuseia aqui esse pau de selfie. E vamos falar primeiramente aqui dessa caixinha aqui, pessoal, que é a caixinha da luz. Vocês podem notar aqui, ó, que vai ter o botão power e o botão... Aliás, o botão power. Acho que é mais fácil. Botão power e o botão aqui que seria pra controlar a luminosidade, tá? O grau da luz. Primeiro a gente vai ligar aqui e a gente, vamos apertar aqui, pra aumentar aqui, a gente pode controlar aqui o grau da iluminação. A gente vai apertar aqui, até piscar aqui. Quando piscar aqui, pessoal, esse aqui é o máximo da luz alta. Agora a gente vai apertar e vai começar a baixar. E quando ele piscar novamente, é o máximo que ele chega de luz baixa, tá? No botão power, além de você ligar, você vai conseguir também controlar aqui o tom da luminosidade. Então, você pode usar uma lâmpada mais fria, mais quente, né? E um tom mais fio. Então, você pode alterar aqui. Então, não tem nada demais. Outra coisa importante a mostrar pra vocês, pessoal, ela vem aqui com uma entrada... Tipo C, tá? Essa entrada tipo C aqui, pessoal, é pra você fazer o carregamento. Só que não vem um cabo tipo C aqui. Então, provavelmente, você vai ter que utilizar ali o cabo do seu smartphone. Caso o seu smartphone seja aquela entrada mais antiga, você vai ter que adquirir um cabo tipo C pra fazer o carregamento aqui dessa caixinha. Não sei dizer pra vocês quanto tempo leva pra fazer o carregamento e quanto tempo vai durar a bateria dessa caixinha. Eu vou deixar aí, durante o vídeo aí, o tempo aí de cada um. Eu vou pesquisar e vou deixar aí pra vocês, tá? Uma coisa... outra coisinha aqui, pessoal. Esse material aqui, ele é praticamente todo em plástico, tá? O pessoal acha que é em metal. O resto dele é todo em plástico. Então, tem que ser um pouco cuidadoso pra não quebrar aqui o dispositivo, tá? O controle tá carregando ali, pessoal. Já que ficou carregando, então a gente vai mostrar. Mas é básico, você vai só ligar ele e vai pra ir com o seu smartphone ali com o Bluetooth ligado, tá? Aqui, pessoal, nessa parte de cima aqui, ó. Por sinal, vou até avisar pra vocês. Tome um pouquinho de cuidado, porque essa pecinha aqui é bem... Bem molinha, tá? Pode perder muito fácil. Então, pecinha aqui. Aqui, você vai fazer o encaixe da lâmpada ou do microfone, tá? Você pode utilizar somente o microfone ou somente a lâmpada. Aqui, a gente vai usar os dois, porque a gente não tem muito tempo pra ficar mostrando pra vocês. Então, aqui a gente encaixa o dispositivo. Prontinho, a gente encaixou. E aqui, tem uma entradinha aqui, ó. Aqui a gente vai fazer o encaixe do microfone. Então, a gente vai encaixar aqui o microfone. É bem duro aqui, tá? Bem chatinho. Mas, né? Fixa bem. Aí tem essa argolinha que você pode girar aqui até fechar. Mas encaixa bem, pessoal. Porque se não encaixar bem, corre risco de escapar, tá? Aí, pra encaixar aqui, é meio chatinho. Tem que colocar bem... Bem mesmo, tá? E ele é meio chatinho de encaixar. Depois, pra tirar um pouquinho chato também, tá? Então, a gente encaixou aqui. E aqui, pessoal. O microfone tem uma entradinha aqui, ó. Que é pra você fazer a conexão do cabo. Pra você conectar o cabo no seu smartphone. Aí, vem a questão. Quem utiliza o smartphone com entrada tipo C, vai ter que ter o adaptador, tá? Eu tenho o Poco F2 aqui, que ele tem entradinha ainda. A gente vai fazer o teste com ele mesmo, tá? Mas a gente fez a aquisição de um produto da marca Baseus. E em breve vai estar chegando aí. E a gente pode até fazer o teste se vocês quiserem. Então, deixem no comentário se vocês querem um teste. Um vídeo teste com o cabinho de padronização pra tipo C, tá? Do fone, tá? Aí eu faço pra vocês. Outra coisa, pessoal. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, dá aquela força aí. A gente tá fazendo um vídeo explicativo pra vocês aí. Dando aquela moral aí. Então, dá aquela moral aí pra gente também. Fechou? A gente vai colocar aqui, pessoal. Acho que a gente vai... Inclusive, a gente vai filmar agora. É... Preciso notar aqui que é bem tranquilo. Agora, aqui vocês vão conectar o cabo. Tá só pra não colocar, né? Conecta o cabo aqui. Aí já tá montado aqui tanto o cabo quanto o microfone. Deixa eu só... Só mudar aqui e tirar do módulo avião. Tá no módulo avião. Ah, não tá não. Não tá no módulo avião. Tá no jeito aqui. Já tá conectado como se fosse fone de ouvido. Vamos parar a rua ali e fazer teste, tá? Já tá mais escuro. Então, a gente já vai até testar já com a lanterninha. Pra ver se tem alguma melhora. Fechou? Pessoal, então a gente já tá aqui na rua. Pra fazer aqui o teste. Tá montadinho aqui já. O POCO F2. E... Vamos ver aqui como vai ficar a qualidade aí da imagem e do áudio. Então, bora lá. Pessoal, primeiro eu tô filmando. É... Sem estar conectado o microfone. Somente a câmera. Ele também tá desligado. Pra vocês darem uma olhadinha. Tá vendo que é começo de noite. Final de tarde, né? Começo de noite. E... Vamos... Começar aqui então o teste. Eu vou colocar o microfone. Pessoal, agora já está instalado o microfone. E eu gostaria que vocês dissessem se há uma melhora aí na qualidade aí do áudio. Ou se continua a mesma coisa, tá? Eu gravando aqui não vou ter como saber. Então, diga aí nos comentários. Valeu? Pessoal, agora eu tô já com a lâmpada ligada, tá? Eu acho que já deu pra ver que melhorou ali a qualidade que tava estourando antes. Agora eu vou voltar aqui. Tá? Pro outro lado. E... Parece que ficou mais claro. Parece que melhorou. Consideravelmente aí a filmagem aí com a lâmpada acesa, tá? Eu vou esperar escurecer mais. E... Vou trazer aí o vídeo com... A noite mesmo. Pra ver se tem uma significativa melhora. Ou se continua aí o mesmo nível. Valeu? Pessoal, então... A gente entrou aqui em casa pra finalizar aqui a filmagem. Vocês estão notando aí que tá bem escuro aqui a imagem. A luz tá apagada da casa. Só tem uma luz ali só pra vocês notarem aí. Pra não ficar totalmente escuro. Então tá tudo apagado aqui onde eu estou. Vocês notaram aqui que tá bem... Bem escuro. E agora vamos ligar a lâmpada aqui. Pra vocês darem uma olhadinha aí. Aí como mudou tudo, ó. Tá aparecendo perfeitamente aqui na imagem. Pelo menos perto de mim aqui tá sendo bem iluminado. Lógico que mais ao fundo, pessoal, não vai ter muita iluminação, né? Mas o que se propõe que o produto então ele tá pegando muito bem. Vamos virar aqui, ó. Vocês notaram aqui na parte de trás ali, ó. Enquanto a luz tá próxima ele clareia. Mas a partir do momento que eu me afasto, ele já não clareia muito o ambiente. Aí a gente vai vir aqui. Ali na parte que tá mais clara que é a rua ali, que tá, né? Com a iluminação ali da rua. E um pouquinho do sol ainda. Você consegue enxergar. Agora se eu virar aqui que eu não tenho iluminação, ele meio que deixa meio oculto. Então, bem próximo, né? A lâmpada ele vai pegar bem. Então vocês conseguem me ver aqui perfeitamente. Minha mão. Minha camisa é preta. Vocês conseguem pegar os detalhes dela. E o que é proposto é cumprido aqui no aparelhinho. Você que cria conteúdo ali, que faz aquelas gravações ali à noite, um vlog à noite, ó. Uma bela dica aí pra você. E até mesmo pra você que vai gravar em casa e que não tem aquela iluminação ali que é muito boa, aí, ó. Vamos pegar muito bem aqui, ó. Inclusive nas gravações do vídeo do canal vai ajudar bastante isso aqui, viu, pessoal. Vou usar bastante essa lâmpadazinha aqui, viu. Diga aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam aí do produto. Vamos voltar pra finalizar esse vídeo. Valeu. E aí, pessoal. Vocês acharam aqui dos dispositivos da Blitzwolf? Esse pau de selfie aqui, o conjunto aqui da lâmpada e microfone. Achou interessante? Achou que melhorou a qualidade sonora ali do vídeo? Ou achou que foi a mesma coisa, já que o lanterno, você achou que ficou boa a iluminação ou não ficou do seu agrado? Comente aí se achou ou não interessante. Quem se interessou vai ter vídeo, aliás, vai ter link na descrição desse e de outros produtos, como esse joystick aqui da GameSir. Inclusive convido vocês a estarem assistindo o vídeo desse controle. Passou o card aí agora pra vocês. Lá ensinei como configurar ali o Coffee or Dutch pra jogar ali já com o controle, sem ter que fazer nenhuma gambiarra nem nada. Então, só conectar o controle e jogar. E outros produtos aí, como cartão de memória, a gente tá trazendo aí. Vai ter configurações aí pra jogos. Então, segue a gente aí. Fiquei um convite pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá e... Valeu!